Salve, salve galera! E aí, como é que vocês estão? Beleza? Bom, vi que chegou uma galera nova aí no canal, queria dar primeiramente as boas-vindas aí pra vocês. Sejam bem-vindos no canal, aqui tem muito conteúdo, tem bastante aulas de como fazer as coisas, tutoriais e tudo mais. Rolês de bairro, tem mostrando também o campeonato brasileiro de 2019 e a final, que eu fui vice-campeão brasileiro de enduro. Então, tem bastante conteúdo aqui, durante o vídeo eu vou deixar os cards aí em cima pra vocês já irem vendo os outros conteúdos que tem aqui também, ficar um pouco mais fácil. E hoje eu vou até o pico mais alto de Bragança, vou apresentar aí pra vocês, mostrar um pouco do rolê. Eu já tô mais ou menos na metade do caminho aqui, porque é um pouco longe. Então eu vou mostrar uma descida animal que tem aqui agora, depois vamos subir, porque fica numa outra montanha ainda. Vou mostrar um pouco da subida pra vocês, que é bem dura. E aí chega lá no topo, que é uma pedrona gigante, animal, puta visual doido. Então acompanha aí, roda a vinheta e bora pro vídeo. Mas antes de vir pra minha GoPro, já deixa seu like aí, se você ainda não é inscrito, já se inscreve. E vamos descer essa descida aqui, é muito louca. Que nem é uma trilha, é só uma estradinha mesmo, meio abandonada. Mas dá pra pegar uma velocidade animal. Não, não, não. Não, 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 não. Então, é bem técnica, não parece, mas tem que ficar ligeiro o tempo todo pra não escorregar a bike. E agora a gente vai voltar a subir. Descalço mesmo? E agora a gente vai voltar a subir. E agora a gente vai voltar a subir. E agora a gente vai voltar a subir aqui e aproveita e deixa um comentário aí com qual tipo de vídeo vocês querem ver aqui no canal. E agora a subir aqui no canal. a gente vai voltar a subir aqui no canal. E agora a gente vai voltar a subir aqui no canal. E agora a gente vai voltar a subir aqui no canal. E agora a gente vai voltar a subir aqui no canal. E aí a gente vai voltar a subir aqui no canal. E aí a gente vai voltar a subir aqui no canal. deu até vontade de treinar umas subidas se vocês ainda não viram esse vídeo vou deixar aí em cima no card pra vocês verem agora é a parte mais livre de todas fica em pé um pouco foi caralho vai mas é tempo que eu não subi aqui acabou não aqui dá pra dar uma descansada mas ainda tem uma parte bem vou ter que dar uma parada tem uma coisa que eu recomendo a vocês é treinar a subida meu ajuda muito tanto no preparo físico quanto no mental e também tipo você conseguir ter um manejo da bike em velocidade baixa quando você tá em velocidade alta ajuda muito por isso até que sabe aquelas balizas de de autoescola de moto eles fazem aquilo bem devagarzinho exatamente por isso pra ver se você tem equilíbrio em cima da moto então quanto mais devagar você andar mais difícil vai ser se você conseguir andar devagar com certeza você vai conseguir andar rápido então a subida além de você andar devagar ela é técnica ela tem pedras ela escorrega então você aprendendo a andar dessa forma quando você pegar uma descida você vai andar bem melhor carai cansei bora continuar que tá quase no finalzinho quase chegando lá na pele acho que é uma das partes mais inclinadas que tem vamos ver se eu consigo subir ela bastante raiz no chão terreno solto aí deu pra subir aí deu pra subir nossa uns galhos caídos esse trinho aí é bem louco eu acho que tem uma galera andando de moto aqui tá muito marcado o chão aqui é um parque ambiental foi considerado parque há pouco tempo atrás olha o tamanho da saizeira vamos tentar passar elas né agora vai uma das coisas mais legais do Enduro foi que eu comecei a gostar de subidas porque as subidas também são técnicas as subidas também te desafiam o tempo todo e você tá lutando contra você mesmo o tempo inteiro então como no Downhill não tinha isso quando eu fui pro Enduro eu pirei porque tinha que além de descer subir são duas coisas que quando você começa a gostar mesmo vira um rolê incrível eu peguei na pedra galera e saca só isso e e e e e olha que visual é incrível e o 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 e e o o alto, é realmente uma das partes mais altas de Bragança, e é um lugar muito doido Pedrona gigante É, os caras estão indo em moto aqui mesmo, cheio de marca de pneu Olha só isso, que lugar incrível, agora sim exatamente na pedra que eu tirei a foto da capa Pedrona gigante que tem aqui em Bragança, vai até lá em cima, ainda tem bastante pedra pra lá E eu vou tentar fazer uma coisa louca aqui hein galera Vou tentar descer pela pedra, ao invés de voltar pra onde eu vim, eu vou descer ela toda Chegar lá embaixo, lá naquele laguinho lá, vamos ver se dá, eu nunca tentei fazer isso Mas eu acho que dá, vou filmar tudo aí pra vocês Essa pedra gigante tá que rola Olha o pé daqui tá molhado, tem palilhia de escorrega, olha quanta marca de pneu eu tenho aqui ó, galera tá vindo de moto aqui Agora pra onde eu não sei não, acho que vou ter que subir ali Nossa, não sei que ia vindo aqui Meu Deus Olha essa face de pedra Que alucinante Mas eu acho que não vai dar pra descer aqui não Vou mais pra frente ali pra ver O bom da pedra Que quando ela não tá molhada ela tem muito gripe É de boa de andar É mas aqui acho que Vai acabar no nada ali Vamos ver até onde vai Olha só isso Eu nunca tinha vindo nesse lugar velho Olha que ficou doido Ali é tipo abismo Tentar passar pro outro lado lá pra ir pra aquela pedra Mas não sei não se vai rolar Tá meio estranho Tô achando que eu vou ter que voltar e passar Lá por cima Pra descer lá Bom, vou tentar descer aqui pra ver Que dá Parece que tem um caminhozinho aqui Não sei se eu tô viajando Tem mesmo Fica ligeiro pra não cair lá pra baixo É, parece que dá pra passar pro outro lado aqui É, parece que dá pra passar pro outro lado aqui hein Vamos ver Tá meio fechado aqui Não sei se a galera passa por aqui ou não Eu acho que aquela galera de moto lá nunca veio pra cá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Se dá pra descer aqui pra direita Eu só vou ter que subir Eu achei que é melhor eu subir Subi um pouco Que ali era muito índime Que ali era muito índime Olha onde eu tô galera Que negócio louco Cheguei na pedra Subi mais um pouco ali pra esquerda E aí Dropar ela né O bagulho aqui é louco Bora descer Certo Bom, o lago tá lá pra direita, nem sei pra onde ir agora, tô avistando meio que uma estradinha de boi ali embaixo e tal, que dá pra ir beirando a seca, eu acho que vou fazer isso. Será que é só a pedra que eu desci? E olha onde eu tava lá ó, tô lá naquela pedra lá em cima, atravessei tudo pra cá e desci a pedra toda. Agora tem que descer até... Bom, como eu falei, nunca vim aqui, então tipo, tô meio perdido agora, na real. Nem sei pra onde ir aqui velho, porque se eu continuar descendo ali, onde eu tava descendo, eu não sei se tem saída. Nossa, que brejo aqui. Bom, vamos seguir esse caminho aqui ó. Sumiu o caminho. Eu achei uma estradinha ali, hein. Eu acho que ela vai mais pra longe ainda. Tô meio do nada galera, vocês não estão entendendo. Não galera, esse caminho aqui tá indo mais longe da cidade ainda, não tô gostando disso. Vou voltar, descer aquela trilha de vaca lá mesmo, beirando a cerca e ver onde vai dar. Que agora voltar também não dá mais. Não tem como subir aquela pedra que eu desci. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau. Tchau. Vem lá. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Cheio de pedra escondida e quase muito ligeiro. Nossa, aqui vai ficar lindo em. Nossa, tem umas pedras gigantes aqui, escondidas no mato. E aí, quem aí curte um rolê desse? Isso aqui é free ride galera, andar onde você não conhece, fico totalmente desconhecido. Nossa, graças a Deus chegou num lugar sem pedra. Nossa, graças a Deus. Nossa, graças a Deus. Olha, vocês botam fé que eu não sei como sair daqui. Olha, tem uma cerca aqui, hein. Ih, acho que é aqui mesmo que eu vou. Mas olha isso, o tanto que eu já desci. Tava lá em cima daquela pedra lá. Isso aí é louco. Nossa, eu perdi taço galera. Tô passando a mínima ideia de onde eu tô, nem pra onde ir. Só sei que a cidade fica pra lá. Então é pra lá que eu vou. Mas não sei nem se tem saída aqui onde eu tô indo. Vindo a pista ali embaixo, onde passa os carros e não sei como sair daqui, né. Olha a pista lá embaixo. Nós iremos pra chegar lá agora. Puta que pariu. Já tem um caminhozinho aqui, vamos ver. Já nem enxergando nada, velho. Cheguei a capar tudo. Ai. Agora tô mais perto da pista. Agora eu vou sair daqui, hein. Vai. Só mostrar pra vocês aqui antes, onde que eu tava. Lá em cima. É galera, consegui chegar aqui no final. Olha onde é que eu tava lá. Desceu, hein. Isso aí é louco. Bora pra casa. Vamos lá. Consegui. Caralho, galera. Que que foi isso, hein. Jornada. Vamos ver quanto deu. Quase 13km, 12km e meio. Vixe. Agora até em casa ainda tem mais uns 5, 6km. E aí. E aí. E aí. Eu vou até aqui. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.